Como sabe, Sr. Doutor, eu sou um profissional e não me passava pela cabeça estar a ouvir o relato do jogo enquanto estou a... não faço ideia de como é que está o resultado, não tenho nenhuma ideia. Vamos a isto. Ontem, quando aquele ativista foi atacar o Dr. Luís Montenegro, que estava mesmo ao seu lado, o Sr. Doutor teve medo, pensou, isto deve ser para mim de certeza, uma vez que os portugueses estão nas tintas para o CDS. O medo mesmo tive de ser eu levar com aquela tinta neste meu belo cabelo grisalho, está a imaginar? Eu estava aqui a tentar tirar aquele verde todo, o que num dia de jogo do Benfica com o Sporting, para além de mais, não dava jeito nenhum, era quase castigo. Sem dúvida. E aquilo pareceu uma pegadiça, coitado. O Dr. Luís Montenegro levou com aquilo primeiro. Eu até achei que antes de o tentarem limpar, ele estava melhor do que depois de o tentarem limpar. Eu dependesse de mim, ele não tirava a tinta, fazia a feirinha toda com a tinta na cabeça. Mas para fazer valer, digamos, o martírio a que foi sujeito, é isso? Também. Achei que aquilo se converte em votos? Talvez. Não, eu acho que se houver um bocadinho de justiça, sim. Um bocadinho de justiça, claro. Os portugueses expulsaram, quer dizer, vamos lá ver, expulsaram o seu partido da Assembleia da República, não é? E agora, os senhores estão a tentar voltar misturados com o PSD. Será que podemos dizer que o CDS... É que eu já vi, veja lá se não é bem este tipo de situação. O CDS é uma espécie de adolescente que é expulso da discoteca pelo segurança. Mas acha que consegue voltar a entrar se juntar a um grupo maior, puser uns óculos curros e usar a camisola do avesso. Eu, pela rotina das suas perguntas, olho-lhe para si e estou mesmo a ver o segurança que quer expulsar o adolescente. Não, não. Por cima é alto e dá-lhe as artes marciais e essas coisas todas. Sr. Torno, deixa-me dizer-lhe já agora. Obrigado. Sabe que eu não preciso porque as pessoas olham para mim e está escrito na casa. Elas sabem, elas sabem, exatamente. Elas sabem. É por isso que eu não posso ir... Não me convém ir a outros estádios. Faz-me mal à saúde. Vou por isto. Não, me diga agora o outro. Ah, mas eu pensei que era do Porto também, é do seu nome. Estava já mesmo. Certo, certo, certo.